Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, hoje é 3 de maio 2019 Vocês estão vendo aqui a Damares, a nossa excelentíssima ministra da família e direitos humanos, né, que vocês conhecem Bom, a revista Veja não aprende mesmo, lançou mais uma fake news dizendo que Damares ia se demitir do ministério Gente, é absurdo como essa revista e outras e outras apelam Vamos à matéria que é melhor, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, daquele joinha, aquele like maroto E vamos aí, a matéria em seguida, a própria Damares desmentindo a fake news Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, vamos lá Damares, o saco de pancadas preferido da extrema imprensa Da extrema imprensa, desmente fake news da Veja Hoje eu já trouxe uma matéria da Veja já fazendo a besteirada, né, e agora mais uma Bom, vamos lá A revista Veja, mais uma vez, parece não ter escrúpulos ao criar fake news imorais contra o novo governo E preferencialmente em relação à ministra Damares Alves Não, gente, é incrível isso, né Bom, é aqui É impressionante o mundo paralelo das ilusões onde vivem e tiram conclusões irrisórias Na manhã desta sexta-feira, 03, a supracitada revista publicou uma matéria exclusiva Em que trazia informações sobre o que teria motivado o pedido de demissão da ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Na matéria, os motivos alencados são ameaça de morte, cansaço, saúde debilitada e rotina Parece que eles estão publicando a história do Jean Wyllys, né Ameaça de morte, Adamares Fala sério, mano Não, eles estão tão envolvidos com as fake news deles Que agora eles estão, né, a história do Jean Wyllys, né Estão tão meio que paranoicos com esse negócio de ameaça de morte, não sei o que Que agora eles estão aplicando isso pra qualquer um, até nas fake news estão encaixando isso daí Bom Ah, meu pai Olha só, ameaça de morte, cansaço, saúde debilitada e rotina estressante Que teriam levado a ministra a desistir de sua função à frente do Ministério Vamos pular a propaganda rapidinho aqui, mais um pouquinho aqui Bom Tudo mentira Logo após a publicação da fake news, Adamares gravou um vídeo desmentindo a revista Segundo a ministra, alvo constante de ataques indocorosos por parte da mídia vermelha Militantes de esquerda e extrema imprensa Ela apenas deixará no cargo quando o presidente Jair Bolsonaro assim desejar E até quando sua saúde aguentar E vamos ao vídeo, gente Não, esses caras não cansam de pagar mico, vamos lá Fala, Adamares, explique ao povo a história da fake news da Veja Oi, gente Oi Estou em Aracaju hoje, entregando um monte de projetos do governo federal Desde o ano que estou aqui E fui surpreendida com a notícia que estão falando que eu vou deixar o governo Isso não procede Não vou deixar o governo Vou ficar com o presidente Bolsonaro até o dia que ele quiser E até hoje a minha saúde aguentar E aproveitando, vou dizer o seguinte pra vocês Maio, mês laranja Mês de enfrentamento à violência sexual contra a criança Isso aí, Damares Diz que sim Vamos denunciar a violência contra a criança E maio também é o mês da família e o mês da adoção Isso aí Temos muito trabalho este mês pra fazer Protegendo crianças e família Muito bem Tá aí, gente A ministra Damares Mostrando, diferentemente, né De outros parlamentares aí De ministros de outras épocas, né Que não faziam porcaria nenhuma Ela estava em Aracaju Levando alguns projetos Ó, ó Isso aqui é um ministério que trabalha, rapaz Eu acho que é por isso a raiva da Veja E a raiva da esquerda, né Porque os caras estão sempre trabalhando Não é mais aquele ministério que fica lá Enchendo a pança Só comendo dinheiro público Inventando moda Discursinho daqui Papelzinho dali Projeto só no papel Não, Damares tá lá, ó Na rua, trabalhando Fazendo o que foi Incubida de fazer E, claro Representando o seu ministério Representando os brasileiros Na qual é a função dela Parabéns pra Damares E aí que tá, gente Mais uma vez a Veja Como a... Eu fico... Não, a matéria fala aqui Na que eu li agora Tá, vou deixar a descrição no vídeo pra vocês aí Tá, vou deixar o link na descrição do vídeo Pra vocês quiserem depois dar uma olhadinha Com mais calma o vídeo da Damares Né É, é... Vocês podem ver Eu fico olhando, gente A cara de pau A disfarçatez Eu não sei se eu digo Falta de informação Ou se má fé Eu acho que é má fé mesmo Não tem como Como é que uma... Eu fico me perguntando Os caras sentam lá na redação E falam, vamos publicar a matéria Escreve aí que Damares pediu demissão Colô... É... Agora com qual intuito? O que que eles pensam, gente? Isso aqui é um furo? Não, um furo não pode ser Isso é uma matéria bombástica? Bom, também não pode Pode até ser uma bomba Que explodiu no colo deles mesmo Eu fico querendo entender Qual é o pensamento do jornalista Ou da própria Veja Publicando a matéria Que não é verdade O que que eles pensam em ganhar com isso? Sabendo que essa matéria... Gente, cara Tá na... É óbvio que uma matéria Dizendo que Damares Está deixando o governo Está deixando o governo E sendo mentira É óbvio que não vai demorar Nem 24 horas Pra ela... Ela não demorou nem 10 horas Nem 5 horas Pra ela desmentir a matéria Tá bom Eu acho que ela não deve ter vendido Nem 3 revistas na banca Que acho que a quarta pessoa Que foi comprar a revista Viu na televisão lá, ela falando Ah, quero mais nessa revista Jogou pra lá de volta Gente, olha uma palhaçada Eu não entendo A mentalidade da revista Sabe o que é engraçado? Essas revistas Tem tudo pra elas crescerem Publicando a verdade Mostrando a realidade do governo Eu garanto pra vocês Que se elas mostrassem a realidade Do que o Brasil está hoje vivendo E não essas fantasias mentirosas Elas não só venderiam mais Não só teriam mais assinantes Como também teriam solidez Seriam mais sólidas Porque as pessoas querem notícias Que sejam verdadeiras Você imagine um cara da própria esquerda Que não sabe dar notícia E pega essa matéria E lê lá Damares Eita, mais um golpe Pronto Eita, pronto Agora ferrou o Bolsonaro Aí daqui a pouco Vem a Damares Desmente O próprio esquerdista Vai ficar confuso Fala Pô, peraí Pô, veja Tu tá a favor Tu tá contra a gente Afinal de contas, cacete Né? Porque um cara assim como eu Vai ler uma matéria dessa Vai buscar primeiro a informação Pra conferir Né? Eu às vezes publico matérias Da Folha de São Paulo Aqui publico Mas antes de publicar A matéria da Folha de São Paulo Eu vou em outros meios De comunicações Em outras matérias E vou ver se eles também Publicaram a mesma coisa Se eles publicaram a mesma coisa Aí eu vou e publico A Folha de São Paulo Por que que eu às vezes Eu pego a Folha de São Paulo? Porque os caras às vezes São mais detalhistas Traz mais detalhes sobre o assunto Quando eles querem fazer Um negócio direitinho Eles fazem A verdade é essa Os infelizes fazem Agora quando eles querem sacanear Que é o que eles fazem de melhor Aí eles sacaneiam mesmo Mas eu nunca publico A matéria da Folha aqui Antes de ir lá E conferir em outro lugar Se eu encontrar A matéria melhor Do que a da Folha Eu vou publicar É óbvio Não vou publicar A matéria da Folha aqui Se eu tiver como publicar Uma matéria melhor Né? Mas De qualquer maneira Eu antes de publicar Eu vou dar uma verificada Né? Então Você imagina gente Como é que Quer dizer Eu pego outras matérias Outras revistas aqui Que eu uso E quando eu pego Eu nem me preocupo muito Com a veracidade Porque eu sei que a matéria Geralmente Ela tem base Né? A gente até olha Para uma questão De precaução Mais De cem De dez matérias Que eu pego Dessa revista As dez Geralmente bate Dificilmente Né? E quando a matéria Não bate A própria revista A Cruzuel já fez isso Eu pego a matéria Da Cruzuel Eu pego a matéria Do jornal Estádio Online E eles mesmos Já fizeram isso Às vezes publicaram a matéria De repente a matéria Não era verdadeira Eles mesmos Entravam lá E publicavam a matéria Retratando Para você ver O compromisso Com a matéria Falando Não gente Isso aqui A informação foi errada E publica a matéria Correta Isso é jornalismo Com comprometimento Na hora que percebe O erro Eles mesmos Corrigem Porque eles tem Compromisso Com a matéria Com a verdade Da matéria Com a veracidade Da matéria Não esses jornalecos Que publicam a matéria A bomba estoura Quando a casa Cai pro lado deles Eles simplesmente Vão lá e apagam a matéria E não dão Nenhuma satisfação Pro leitor Sabe por que eles Não dão satisfação Pro leitor? Porque é diferente Da Cruzuel É diferente Do jornal Cidade Online E de outras E outros meios De comunicações Que tem compromisso Com a verdade Né Esses palhaços Da Veja Folha Estadão E blá 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 Eles não tem compromisso Com o leitor Então eles vão lá E apagam E não dão Nenhuma satisfação Simplesmente isso E aí a gente vê Essas babaquices Sem pena Em tamanho Cara Eu não consigo É me entender Como é que o cara Publica uma matéria Dessa Porque ele sabe Que a matéria Entrando no ar E vai ser Na hora Vai ser desmentida Estão preocupados Com credibilidade? Não! Estão preocupados Com a veracidade? Não! Estão preocupados Com o público? Não! Eu não sei Estão indo de ladeira abaixo E parece que não enxergam isso É o desespero Da mídia Pela falta de verba Estão tão acostumados Viverem mamando Do governo Que agora Não conseguem mais Se libertar disso Estão perdidos Sem isso Sem isso Olha gente Nós tivemos Vários jornais Né? E E E Até televisões Né? Redes de televisões Que viveram Tanto mamando Nas tetas do governo Que no dia Que cortaram Deles A extinta TV Manchete É uma Vocês lembram da Manchete? Era uma Que vivia lá Mamando Na tetas do governo Se não me engano É a TV Tupi Também A TV Tupi Acho que é a TV Tupi Meu Deus Também se não me engano Ela vivia lá Quando cortaram A verbinha deles Eles não souberam mais Andar pelas próprias pernas O que aconteceu? Foram 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 Por água abaixo Acabou A TV Manchete Acabou E virou Como é que é o nome Lá agora? Esqueci A Rede TV Acho que isso não me falha É a Rede TV Que tá no lugar dela Quer dizer Acabou Gente E parece que Esses outros Meios de comunicações Parece que estão Indo no mesmo caminho Degringolaram De ladeira abaixo E ela tá virando Uma bola de neve Um desespero E eles não tão acertando Mais o rumo Da imprensa Da notícia Da veracidade E não sei se percebe Ou se não percebe Mas cada dia que passa São menos leitores E os que leem Leem pra poder Tirar um sarro Pra ver o quanto A matéria É absurda É uma comédia Canal Brasil Notícias Trazendo a informação Até vocês Gente Fiquem de olho Nesses meios de comunicações Cuidado pra vocês Não serem enganados Por esses Enfim Fui Tchau 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 Tchau